Falar da importância do resultado, Corinthians provisoriamente na liderança do campeonato, três pontos, um jogo complicado, um primeiro tempo que parecia que o placar seria adverso até no intervalo, então eu queria que você falasse sobre isso. Acho que os três pontos são muito importantes, principalmente aqui na Arena. Fortaleza é uma grande equipe, já vem entrosado desde o ano passado, fez uma grande campanha, a gente sabia da dificuldade que seria hoje, o primeiro tempo nosso foi um pouquinho abaixo, deixamos eles criarem bastante, tivemos um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo acho que a gente controlou o jogo, a gente se impôs em casa e conseguimos três pontos que são muito importantes. Michael, só rapidinho, o Duqueiroz já passou aqui, falou da importância de você dentro de campo, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa dupla Duqueiroz e Michael que vem dando tão certo. Fico feliz, acho que a gente está tendo bons resultados juntos, mas acho que a equipe que ganha com isso, tanto hoje começou eu, Paulinho e Renato, às vezes começa do Renato e Paulinho, enfim, acho que o meio campo que começar vai tentar agregar bastante para a equipe. E fico feliz com o Duque, com a evolução que ele está tendo, a nossa evolução principalmente, mas acho que acredito que o Corinthians, com quem entrar no meio de campo, tanto que estão jogando quanto que estão ficando no banco, mas podem jogar, vai ajudar bastante o grupo. Michael, nesse jogo especificamente, queria que você falasse o quanto mudou para você na mudança ali no meio de campo, o seu parceiro, primeiro o Paulinho, sair e também falar um pouco sobre a preocupação com a situação no Paulinho, nos próximos jogos, Libertadores, quarta-feira, jogo importante. Queria que você falasse, ele já passou aqui, já tentou dar uma tranquilizada, falou que vai esperar o resultado dos exames, mas queria que você falasse dessa preocupação também com ele. Sim, acho que é um grande jogador, agrega muito para nós, a gente fica preocupado quando o jogador sai assim dessa forma, mas a gente torce bastante, tomara a Deus que não aconteça nada de ruim, e que os exames dê tudo bem, mas a minha função hoje, acho que, como eu falei, estou para ajudar o Corinthians, hoje eu joguei mais de primeiro, a equipe começou bem, depois caímos um pouquinho, o que a equipe do Fortaleza também complicou, que é uma grande equipe, como eu falei, mas independente de quem entrar em campo, a gente tem que fazer o melhor, tanto eu de primeiro quanto de segundo, ou quem vai jogar de primeiro ou de segundo tem que fazer a melhor participação para o Conex sempre ganhar. Jogar com três zagueiros, para você, facilita ou pior? Hoje foi importante, acho que é a estratégia do jogo, não tem como a gente falar o que é bom, o que é ruim dentro de um jogo, primeiro a gente tem que ver, começamos o primeiro tempo complicado, depois passamos para três zagueiros, facilitou, mas não é todos os jogos, acho que três zagueiros vai ajudar, mas a gente tem que ter o lado estratégico do jogo, acho que a mudança foi muito importante para que a gente pudesse competir mais e fazer a superioridade no placar. Ô Maicon, você estava em 2017, até a imprensa classificou o Corinthians naquele ano como quarta força, ele foi campeão brasileiro e campeão também paulista. E agora, nesse campeonato brasileiro, dão o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras como os favoritos, não falam que o Corinthians é quarta força, mas ninguém coloca o Corinthians como time que vai brigar pelo título. Você acha que isso, de alguma forma, pode ser bom? Porque hoje, por exemplo, o Corinthians é líder e se o Santos empatar amanhã, se mantém na liderança. Você acha que esse peso nos outros times pode até ajudar o Corinthians? Então, acho que é justo classificarem eles como favoritos, pelo tempo que eles estão tentando olhar os jogadores peça por peça, a gente se torna um grupo muito forte. É claro que o favoritismo é só no começo do campeonato, depois a gente vê que não, mas o Corinthians vai lutar por todos os títulos, acho que esse é o intuito de todos aqui dentro. Independente de quem é favorito ou não, quando entrar em campo, ele vai... Eu acho que a estratégia, o jeito que a gente jogava lá era um pouquinho diferente, alguns pontos estratégicos de jogo, mas que é normal de treinador para treinador. É claro que algumas coisas são muito próximas, outras nem tanto, mas a gente tem que estar atento, tem que estar sempre evoluindo, eu acho que essa minha fase aqui é uma fase de evolução muito grande com o Vitor também, como eu já estava tendo uma fase muito boa lá no Chaco, eu acho que a carreira do jogador tem que ser sempre evoluindo, eu estou feliz com a minha evolução. É isso aí, mais uma aí. O Corinthians é um jogo extremamente, a gente imagina que vai ser bem pegado, um jogo muito intenso, o Deportivo Cali empatou 2x2 lá, então o Corinthians precisa pontuar na Colômbia, né? Como está a preparação e o que vocês já viram do Deportivo Cali também? É, a preparação ainda não... A gente está totalmente focado aqui no Fortaleza, se você ver o time que iniciou hoje, você consegue ver uma importância que a gente está dando para o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe da importância do jogo agora, quarta-feira, agora vamos descansar amanhã e terça-feira vamos pensar no jogo da Colômbia para que a gente possa sair com um resultado positivo, que possam nos encaminhar a classificação. Tá justo, o Roger Gerson, que é nacionalista, falou que vocês ficam sabendo da escalação só no dia do jogo, e aí ele falou que preferia até saber antes. Você tem alguma diferença? Muda alguma coisa para você, só sabendo a pré-eleção, a escalação do Corinthians? Eu já trabalhei com treinadores que davam a escalação no dia do jogo e que davam a escalação antes. Eu, particularmente, prefiro antes, mas se dá no dia do jogo também, todos têm que estar preparados, todos sabem da importância que tem por elenco. Às vezes você não começa entre os 11, mas você vai ser importante entrando na partida, então todos têm que estar atentos. Pode ir embora, obrigado. É isso aí, obrigado, Michael. Tchau, 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 tchau.